Música O governador André Putinelli visitou a cidade de Vinhema nesta segunda-feira para a entrega da recuperação asfáltica da MS 141 Durante a visita o governador aproveitou e já fez novas promessas para algumas cidades da região Então brevemente, Fátima do Sul, Jati, Vicentina, Glória de Dourados, Angélica e Vinhema, Nova Andadina terão uma bela surpresa Na opinião do governador, a MS 141 mudou muito Eu passei por aqui quando estava igual um queijo suíço, cheio de buracos Aí veio uma intempérie danada e derrubou a nossa ponte Ficamos ilhados Navirei não conseguia chegar a IVM e Vinhema não conseguia chegar a Navirei Sem deixar de lado os nossos companheiros de Novo Horizonte Sul Graças a Deus, ao trabalho da equipe, a parceria de todos Com recursos do governo do estado conseguimos recuperar a ponte Remacaqueá-la para estar no nível correto E terminar o recapiamento que se encontra pronto há três meses Para nós é uma alegria E os nossos amigos prefeitos disseram Vamos fazer uma solenidade formal Para caracterizar apesar de estar pronto Eu queria não ter precisado inaugurar Já estava funcionando, já estavam passando Mas os companheiros insistiram em política Se atendem aos companheiros que corretos como são O prefeito de Nova Andadina O prefeito Renato Câmara O prefeito Zelmo O prefeito de Novo Horizonte Nós viemos para uma solenidade De formalização institucional do ato Na realidade eu fico contente do governo do estado Ter podido com recursos próprios Fazermos o que a população nos pedia A deputada estadual Johnny Rachoca Diz que a recuperação asfáltica Irá influenciar muito no crescimento da cidade Com certeza é o escoamento aí da produção Não só isso, mas o investimento de pessoas Que vêm de outros municípios Trafegando por uma rodovia recapeada Uma rodovia boa de se trafegar Com certeza ele volta mais vezes E investe na região E é dessa forma que o nosso governador Está aí duplicando Está recuperando a nossa malha viária do estado Para que realmente outros investimentos Possam estar acontecendo A recuperação do trecho Que une a cidade de Vinhema, na Viraí Foi aplicada em mais de 94 mil quilômetros Com investimentos de mais de 20 milhões de reais Tudo isso com recursos do estado de Mato Grosso do Sul Prontíssima